São Francisco de Goiás, no Vale do São Patrício, tem 6.500 habitantes e apenas um caso de Covid confirmado. O de um homem de 35 anos que sozinho está tirando o sossego de toda a população. Segundo essa testemunha, que não quer se identificar, logo no dia seguinte ao resultado positivo do teste, em vez de cumprir isolamento conforme foi acordado com a Secretaria de Saúde, o jovem foi a uma festinha. Participou de uma festa com mais pessoas e no sábado as pessoas que estavam na festa juntamente com esse caso contaminado de Covid, comemorou seus 18 anos com outra festa com mais de 50 pessoas. Duas festas no fim de semana e a possibilidade de ter contaminado diversas pessoas. O comércio na cidade está fechado, mas os moradores agora estão com medo da doença se espalhar. Receio até de cruzar no supermercado com aqueles que participaram das festas. O Ministério Público confirmou a história e pediu a abertura de um inquérito policial por infração de medida sanitária e risco de propagação da doença. A pena é de detenção de seis meses a um ano e multa. O promotor quer ainda que a justiça imponha a ele um isolamento cautelar, ou seja, à força. A secretária de saúde de São Francisco diz que o homem, cujo nome não foi revelado, agora está isolado e sendo monitorado. 25 pessoas que tiveram contato direto com ele também foram colocadas no isolamento. E eles ainda estão tentando procurar o restante. A gente contactou os donos das festas e eles passaram as listas de nome e telefone. Então a gente está conectando primeiro por telefone, depois a gente vai até a casa, eles assinam um termo de isolamento. Nesse termo, prevê multa. Se for pego na rua, ele vai ter que pagar uma multa de 5 mil reais, que já é previsto pelo Ministério da Saúde. Esse termo já vem para a gente do Ministério e também responder um processo criminal, se quebrar esse isolamento. Que é o que vai acontecer com a primeira pessoa suspeita que quebrou. Ela diz que aqueles que manifestarem sintomas vão ter que ser testados. Ou seja, a atitude irresponsável de um cidadão vai gerar um custo alto ao município, que não tem a mínima estrutura para tratar essas pessoas que porventura ficarem doentes. Se evoluir, a gente não tem um respirador, nós não temos nenhum aparato para quem tem sintoma respiratório. Hoje seriam todos via regulação, todos para aguardar uma vaga em Goiânia.